Depois de uma semana de intensos debates com a presença de especialistas, ministros e representantes de povos indígenas e quilombolas, é hora das comissões votarem o marco regulatório da biodiversidade. A Comissão de Agricultura já aprovou a proposta e agora, nessa terça, é a vez dos senadores da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Ciência e Tecnologia. A proposta regulamenta o uso de conhecimentos tradicionais sobre plantas e animais nativos na criação de novos produtos. A proposta tem o apoio do setor empresarial e de entidades de pesquisa, mas indígenas, ambientalistas e comunidades tradicionais pedem mudanças no texto, em especial para garantir a distribuição dos ganhos com a exploração do seu conhecimento. Também amanhã, a Comissão de Assuntos Econômicos recebe o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que vai dar continuidade ao ciclo de debates sobre a crise econômica que começou na última semana com a venda do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. O Planejamento deve falar sobre a expectativa de inflação em 12 meses de 7,9%, bem acima do teto da meta, que é de 6,5%. O Banco Central atribui o aumento dos preços à alta do dólar e ao reajuste de preços administrados como energia elétrica e combustíveis. E duas comissões vão receber ministros para apresentar suas metas para os próximos anos. A Comissão de Relações Exteriores ouve o ministro Mauro Vieira na terça e a de Desenvolvimento Regional e Turismo, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, na quarta-feira. E na quinta, a Comissão de Relações Exteriores volta a se reunir para votar duas indicações para embaixadores que devem representar o Brasil na Jordânia e nos Estados Unidos. André. A Comissão de Relações Exteriores.